Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e vamos aí ao resumo das notícias Uso em larga escala de criptomoedas é ameaça, diz BIS, o banco dos bancos centrais Então a grande verdade é que já faz tempo que o banco das compensações internacionais, o BIS, fala aí a respeito dessa história A gente tem que tomar cuidado com o Bitcoin e as criptomoedas porque elas podem abalar o sistema financeiro atual Só que assim, será que realmente o sistema financeiro atual é algo tão correto, tão idôneo e tão saudável para a humanidade? Porque sinceramente, os bancos estão extremamente alavancados, o Estado imprime dinheiro sem nenhum pudor E será que isso daí é algo tão positivo? Será que realmente vale a pena você assegurar a segurança desse sistema atual Para impedir o avanço de algo novo como as criptomoedas? Eu realmente tenho minhas dúvidas Pode haver 24 CBDCs ativas até 2030, aponta Pesquisa do BIS, que é o Banco de Compensações Internacionais Então esse é aquele novamente assunto, nova era, nova ordem e novo governo mundial que está por vir Que eu sei que tem muita gente que ama quando eu falo sobre isso e tem muita gente que odeia O cara pega e sai fora Mas a grande verdade é que eu estou falando, gente 2030 é uma data muito importante para essa elite globalista 2030 é um ano fundamental para eles Tanto é que tem a agenda da ONU Deixa eu até colocar aqui, agenda 2030 É uma agenda que busca implementar várias coisas Que estão para acontecer aí no mundo em relação a vários aspectos Então eles querem trazer o projeto aí de sustentabilidade Redução da fome, redistribuição da riqueza e tudo mais E as moedas digitais, as CBDCs principalmente E esse novo governo que está se levantando Tudo tem a ver com esse processo que estamos passando agora Então eu acredito que essa última crise sanitária que a gente teve Não vou dizer que assim que foi armado, que foi criado do zero Isso não tem como saber E quem diz que sabe está mentindo Isso foi uma coisa assim Se foi armada, foi armada para derrubar a economia mundial Se porventura é só um problema que aconteceu aí no mundo De fato é um problema que eles se aproveitaram para derrubar a economia mundial E o que acontece é que as criptomoedas no meio desse caminho Elas representam um breve suspiro de liberdade para a humanidade Então a gente Então para esse momento, para agora Você comprar Bitcoin e utilizar a criptomoedas no contexto geral Você vai estar usufruindo da liberdade Da pouca liberdade que resta ao mundo Porque 2030 e em diante vai ser algo muito pior Mas é claro que a maior parte das pessoas nem vai perceber Porque é sempre algo gradual Esse novo governo que está para tomar conta do mundo É algo que ele vai tomando conta de tudo de forma gradual Eu não sei se você se recorda Mas no início da crise sanitária Tinha lá, vamos ficar em casa São só 15 dias, gente São só 15 dias Daí eu falava assim, isso daí não faz sentido Isso daí não faz sentido Daí o pessoal vinha, você é louco Você quer morrer É só 15 dias Para de ser idiota Daí depois, quem que foi, idiota? Eu falo assim, não vai ser só 15 dias, gente Esse negócio não vai passar de vez Daí depois, ah não Só mais 15 dias Eu falava, aí, tá vendo? Não, mas é óbvio que isso ia acontecer As pessoas não respeitaram a reclusão O negócio de ficar em casa Passou mais um tempo Mais um tempo Daí foi indo, indo, indo Ficou mais de um ano nessa E assim Daí depois a gente vê as pesquisas A gente vê os resultados aí Disso tudo E a gente percebe que Muita informação falsa Foi divulgada aí Pelos próprios órgãos mundiais Que é melhor até não citar o nome aqui E quem foi o idiota É quem ficou aí se picando toda hora É quem ficou aí usando tampão na cara É quem ficou aí com medo De sair da sua casa Vidas foram perdidas Não tem como negar isso Pessoas sofreram lesões Que vão permanecer até o resto da vida Só que ao mesmo tempo Muitas decisões mirabolantes Decisões absurdas Foram tomadas nesse período E a liberdade do indivíduo Encolheu Foi pouco Foi pouco Mas ela encolheu E o Estado Normalmente cresceu Diante do indivíduo Vieram as políticas assistencialistas Tanto no Brasil Nos Estados Unidos Como no resto do mundo Percebeu-se Entre aspas A necessidade Aliás Foi criada A necessidade Da existência De uma moeda digital No próprio Na própria China Inclusive Eles falam Não a gente precisa Porque esse negócio De papel moeda É muito perigoso Pode transmitir Vírus Pode transmitir Não sei o que E daí Criou-se Lá De uma forma Extremamente rápida A CBDC Ela ainda não está 100% rodando Mas já funciona Em várias cidades Pela China E Para que haja O controle populacional É necessário Que nós tenhamos Aí A CBDC As moedas digitais Dos bancos centrais Em pleno funcionamento Por que? Posteriormente O mundo todo Ele vai ser reduzido Em pequenos blocos Então a gente vai ter Por exemplo Um bloco Aqui da América do Sul A gente vai ter O bloco Da União Europeia Que vai se expandir Um pouquinho mais A gente vai ter Vários blocos No mundo todo Até que chegue o momento Em que a gente vai Começar a ver A união Desses blocos Para formar Como se fosse Um grande reino Aí no mundo E aí sim Teremos Um único Controlador Um único Governo Operando E é claro Que os nomes Que serão utilizados Não serão nomes Assim que você Facilmente vai identificar Ah, esse daqui É o presidente mundial Esse daqui É o líder mundial A gente vai ter aí Uma forma De apresentar Isso tudo Que seja Uma palavra Extremamente aceitável Para todo mundo Por exemplo Hoje a gente tem União Europeia Eles funcionam Praticamente como se fosse Um grande país Só que ninguém Fala isso Só que ninguém Ninguém comenta Dessa forma Seja um analista Político Ou analista Que fala A respeito De geografia Seja algum Analista Econômico Eles não tratam A União Europeia Como um país Só Embora Eles ajam Dessa maneira Então a gente Vai ver O mundo todo Dessa forma E basta só Uma gigantesca Crise Quem sabe Amanhã ou depois Não vão inventar Ah, teve uma Invasão alienígena E agora a gente Precisa retirar Os privilégios A liberdade Dos indivíduos Em troca De um bem maior E do meu ponto De vista Todo esse plano Tem a ver Com as CBDCs Que estão Para ser lançadas Tem a ver Com o ano 2030 Tem a ver Com as Moedas digitais Por que? Para você ter Uma única moeda No mundo Você não consegue Fazer uma Uma única moeda Física No mundo Você tem que Primeiro cada país Já está dentro De um sistema Digitalizado Depois do sistema Digital Aí você começa As moedas Comuns Entre países Para depois A gente chegar Ao ponto De uma moeda só E mesmo Quando a gente Chegar em uma moeda Só Ainda provavelmente Haverá um período De transição Em que a gente Vai trabalhar Com uma moeda Principal no mundo Todo E uma Duas Ou três Ou mais Moedas Paralelas Rodando E talvez Essas moedas Paralelas Que sejam Em menor volume Sejam justamente As criptomoedas Mas esse daí É o meu Ponto de vista A respeito De tudo isso Que vai acontecer No mundo Eu sei que Muitas vezes Fica até um pouco Confuso A forma com a qual Eu falo Porque Eu não posso Citar certos nomes Não posso Falar certos termos Não posso Falar certas coisas Então A gente acaba Eu acabo Ficando um pouco Limitado E as vezes A essência Da mensagem Se perde um pouco Por conta Dessas Pequenas limitações De palavras Que podem E termos Que podem Ou não Podem Ser ditos Em determinados Momentos Tá bom E aí Você já utilizou Algum produto Razer Pois bem A fabricante De equipamentos Dos jogos Razer É hackeada Dados dos usuários E chaves De criptografia São vendidas Estão a venda Online De acordo Com a reportagem Que foi Realizada Tá Então Você que tem Cadastro Aí Nas plataformas Da Razer Você que é Usuário E tudo mais Fique esperto Porque você pode Ter seus dados Rolando por aí Viu